Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, Pois meu póligo é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, Que me tira desta cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas, e ao parar os teus limites, Eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo. Não há pergolhos, nem portas, que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, na voz daquele grito do Senhor. Pois tua palavra é pura, escudo para o que nele creio. Não há pergolhos, nem portas, que se fechem diante de nós. Que se fechem diante da sua voz Não há doença, nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que pronunciou Pois a palavra é pura É tudo para o que nele crer